Bom dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Suíria Doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, Liturgia das Horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudis. Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Suíria Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Por que Liturgia das Horas do Apocalipse? Porque nós estamos no tempo do Apocalipse. Então convém que a Liturgia das Horas, além de estarmos em oração, nos prepare também com a Palavra de Deus para esse tempo que nós estamos atravessando e para tudo que vem por aí. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Suíria Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse, essa que é exclusiva nossa, aqui da nossa paróquia. Só a nossa paróquia tem e aí a gente está caminhando, terminando já, né? É o primeiro ano, né? De caminhada. Nós já rezávamos antes, mas assim, com os cinco horários e tal, estamos terminando aí o primeiro ano. Vamos iniciar as orações? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e utilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendito seja a Sagrada Face. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Legenda Adriana Zanotto A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus. Assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração e renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida e para de ser mais fiel do que até agora tenho sido. Escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, sabe, nós temos aí, pode ser um pouco menos, a gente tem aquele endereço nosso estratégico que é www.capeladasagradaface.com.br que vai levar você para qualquer lugar que nós estivermos. Por isso tem que decorar esse endereço, né, porque em qualquer lugar que nós estivermos transmitindo, tem vários portais aí de transmissão, não é só YouTube, a gente vai direcionar esse domínio para você ir atrás de nós, www.capeladasagradaface.com.br, tá bom? Vamos para o salmo então. Sem contar que, bom, esse aplicativo ficou, eles mexeram e ficou péssimo. A gente não sabe se é só com a gente, mas tem hora que dá para desconfiar. Salmo 94 Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso é o povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estivirado contra essa gente, dizia, O coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido, mas é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Vamos então para a página 229 do livro 12. O último também, né? Esse mês ainda, dia 27, começa o livro 1 de novo, do Advento. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, a glória é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. 16 de novembro, dia de Santa Gertrudes. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade, o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém. Antífona, Senhor, guia-me na tua justiça. Salmos 5, versículos 9 a 13. Senhor, guia-me na tua justiça. Dirige diante de teus olhos o meu caminho, por causa de meus inimigos. Porque na boca deles não há verdade, o seu coração é vão. A sua garganta é um sepulcro aberto. Eles se servem das suas línguas para enganar. Julgue-os, Deus, os seus pensamentos sejam destruídos, segundo a multidão das suas impiedades. Expulsa-os, porque eles te provocaram, ó Senhor. E todos que esperam em ti se alegrarão e se regozijarão eternamente. E tu neles habitarás. E todos aqueles que amam o seu nome se gloriarão em ti. Pois tu abençoas os justos, ó Senhor. Tu nos coroaste com o escudo da vossa boa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Senhor, guia-me na tua justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, os inimigos têm que mentir, não é assim, para poder nos atingir. Então dizem mentiras, calúnias, difamações aos montes. Porque se forem falar a verdade, está certo. Nós temos lá os nossos pecados. Mas não é nada daquilo que eles falam. Então para, inclusive, colocar as outras pessoas contra nós, mentem e mentem e mentem e mentem. E serão punidos por isso, é claro. É interessante porque é assim, né? A mentira, ela precisa de dois pontos, né? Ela precisa de duas pontas para poder se ligar, né? Precisa ter quem fala mentira e precisa ter quem acredita na mentira. E tem muita gente crédula nesse mundo, né? Muita gente que é incrédula de um lado e crédula do outro. Se você fala de Deus, não acredita. Se você fala do fim dos tempos, não acredita. Se você fala do três dias de escuridão, não acredita. Mas se chega para a pessoa e fala assim, você sabe o que a Carminha falou de você, cara? Você não acredita. Ah, se você soubesse. Pronto, a pessoa já o quê? O quê? E está prontinho para acreditar. Então veja bem se você não é uma dessas pessoas que sem querer acredita no que os outros vêm dizer. Sem querer você acredita no que a pessoa vem. Sem prova nenhuma, a pessoa vem e fala qualquer coisa e você acredita sobre os outros. Tem que ter cuidado para nós não cometermos esse erro. Porque tem muita gente que é assim. O sujeito nunca falou nada da pessoa. O outro vai e fala. Olha, ele falou de você. A pessoa vem e tem inimigo. É uma coisa louca. Não vem nem conversar com você e falar, vem cá. Por um acaso você falou assim, assim, assado. Dá uma chance. Para o acusado se defender. Não, já coloca no tribunal e é patíbulo mesmo. Pode descer aí a guirotina. Uma coisa assim terrível. Já condena a pessoa de ouvir falar. O sujeito chega a falar de você. Olha, fulano falou. Fulana, fulano. Falou x e y de você. A pessoa, pronto, já acredita na hora. Como se o interlocutor fosse a pessoa mais confiável do mundo. E olha que eu conheço gente que é totalmente assim, inconfiável. Totalmente sem credibilidade nenhuma para falar nada. Mas tem sempre gente que está aí disposto a acreditar. Isso é pior do que você imagina. Muito pior. Quem são as pessoas que informaram, entre aspas, você durante décadas? Quem são essas pessoas? Muitas delas com terno e gravata, taie, roupas assim, né? Quando mulheres, roupas assim deslumbrantes às vezes. Outras vezes sociais para mulher, né? E quem são essas pessoas que entraram na sala da sua casa, desinformando a sua família e deformando a sua família durante décadas e a gente não tinha percebido antes? Você viu como a gente está pronto a acreditar nos outros? Viu só? Chega o professor Emílio e fala assim, esse daí é o falso papa, o falso profeta, tem que ficar provando pelo direito canônico, tem que ficar provando por catecismo, por constituição do Papa João Paulo II, tem que provar com a história pregressa do indivíduo, ainda tem gente que não acredita. Mas se chegar e falar assim, o professor Emílio é herérgio, ele criou uma senta, esse cara não é católico, pronto, um monte de gente acredita. Claro, é confortável acreditar nisso. É mentira, mas é confortável para muita gente, resolve e equaciona o problema, você entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com a gente não fazer a mesma coisa, não dar crédito aos outros, do ouvir dizer que, do disse que me disse, diz que o fulano falou isso e você, tudo isso é péssimo. Essas pessoas, meus irmãos, desonestas, essas pessoas mentirosas, essas pessoas que estão aí no mundo caluniando os outros, tem gente que se não caluniar ninguém no dia é capaz de ficar com insônia a noite inteira, aí é capaz de pegar o celular e falar, não, não acredito, eu não caluniei ninguém ainda hoje, pega o celular e manda uma calunia na cabeça de alguém, de repente vem na TV uma senhora de Fátima fazer isso, porque assim satisfaz a necessidade da mentira, da calunia diária, se não, não dorme em paz, esse tipo de pessoa não estará aqui depois dos três dias da escuridão, essa é a questão, o Senhor fará justiça, o Senhor fará justiça e não estarão no mundo os nossos inimigos depois dos três dias da escuridão, os três dias da escuridão são os dias da ira do Senhor, que Ele fará justiça, não precisa você pedir, não precisa você desejar nada, nem perca seu tempo com isso, reze pela conversão dos pecadores que a tua obrigação é obra de caridade que agrada a Jesus, não precisa pedir, mas que se não se converterem não estarão aqui, isso é certeza, total e absoluta, os ímpios, os iníquos, esse tipo de gente não estará aqui, ainda mais que a iniquidade está crescendo, ainda mais que o joio cada vez mais se mostra, cada vez mais se expõe, não estarão aqui, estarão no inferno mesmo, que é o lugar de gente assim, porque a mentira é uma arma poderosa, a mentira é uma arma que destrói reputações, destrói vidas, destrói pessoas, destrói muitas vezes até famílias mesmo, eu imagino chegar para a esposa do indivíduo e falar assim, Ana, eu não quero falar nada, mas o teu marido está te traindo, eu vi ele passando no carro com uma mulher e entrando lá no motel, então eu não queria falar, mas eu sou tua amiga, e o cara não fez nada disso, e aí prove que ele não fez, já botou assim, o espinho do veneno no coração da pessoa, a pessoa já vai ficar desconfiada e o demônio vai trabalhar isso aos montes, então quer dizer, a pessoa já destrói casamentos, destrói famílias, destrói tanta gente, tanta mentira, será que nós já não acreditamos, falaram para nós e a gente achou que a pessoa era fidedigna, se faz de amigo, se faz de amiga, se faz de próximo, quantas vezes será que nós não acreditamos já em mentirosos, os profissionais então aí da mídia, tem muita gente que mente, é pago para falar o que querem, que eles falem para nós, para nos iludir, para nos enrolar, então muito cuidado com isso, muito cuidado para não cair na conversa dessa gente, e tenha certeza, todo esse sofrimento que você está tendo não é inútil, você oferece esse sofrimento todo a Jesus, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, em reparação às ofensas feitas contra ele, não é um sofrimento inútil, realmente não é bom, nada bom passar por essa situação, mas não vamos deixar que seja inútil, só um sofrimento pelo sofrimento, vamos oferecer ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora, e que esse sofrimento nosso possa ajudar então na conversão dos pecadores, a tirar as almas do purgatório antes do tempo do sofrimento que elas estão, e é colocar azeite nas chagas de Nosso Senhor, que está sendo aí chagado, ferido todos os dias pelos pecados da humanidade, vai ser até o final, ele mesmo revelou isso ao Santo Padre Pio. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que o sofrimento seja inútil, já que venha o sofrimento, transforme em méritos para você, em ganho das almas do purgatório, para a conversão dos pecadores em reparação a Jesus. É assim que a gente vai derrubando o demônio, as coisas que ele faz contra nós, você vai virando de tal forma que acaba virando contra ele. Não quer dizer que quem, não quer dizer que quem é instrumento do demônio e faz essas coisas, está numa boa, quer dizer que é inferno para eles. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. São Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Nunca diga Lucas, diga São Lucas, São João, São Santos da nossa igreja. Respeito, respeito importante. E lhe rogava um fariseu que fosse a comer com ele e, havendo entrado em casa do fariseu, se sentou à mesa. E, no mesmo tempo, uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que estava à mesa a casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro cheia de bálsamo e, pondo-lhe a seus pés por detrás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés e o enxugava com o cabelo da sua cabeça e lhe beijava os pés e os ungia com o bálsamo. E, quando viu isto o fariseu, que o tinha convidado, disse lá consigo, fazendo este discurso, se este homem for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Então, respondendo, Jesus disse a Simão, Tenho que te dizer uma coisa? E ele respondeu, Mestre, diz-ia. Um credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Porém, não tendo os tais com que pagarem, remitiu-lhes ele a ambos a dívida, ou seja, remiu-lhes a dívida, acabou com a dívida. Qual, pois, o ama mais? Respondendo, Simão disse, Creio que aquele a quem o credor perdoou maior quantia. E Jesus lhe disse, Julgaste bem. E, voltando para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas regou os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo e esta com bálsamo ungiu meus pés. Pelo que te digo, que perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito, mas ao que menos se perdoa, menos ama. E disse a ela, Perdoados lhe são teus pecados. E os que comiam ali começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse para a mulher, A tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vendo a nossa fé, perdoa os nossos pecados. O Senhor vendo o nosso arrependimento, sim, perdoa os nossos pecados. O Senhor vendo a nossa dedicação, o nosso amor a Ele, sim, Ele perdoa os nossos pecados. Diferente do que os judeus achavam, que o Senhor não poderia fazer isso, ou que os pecados passariam de geração em geração, o Senhor vendo o nosso arrependimento profundo, Ele perdoa, sim, os nossos pecados. Então, se arrependa dos seus pecados contra Deus. Se arrependa na certeza que o Senhor vai perdoar dos seus pecados. Se o seu arrependimento for sincero, pode ter certeza que você será perdoado. Pode ter certeza que nesses tempos que nós estamos, de igreja dividida, de cisma na igreja, você pode fazer com toda certeza a confissão espiritual na sua casa e você será perdoado. É provado pelo Conselho de Trento que a construção perfeita, você pode ter certeza que você será perdoado. Isso é tão verdade que nos dois anos de lockdown, simplesmente a própria igreja bergoliana ensinou que era para se fazer a confissão espiritual na própria casa. Isso é tão verdade que quando não tinha padre, a madre superiora lá de Santa Faustina disse para ela você confesse-se com Jesus porque não temos padre nessa altura, não estamos sem padre para você poder se confessar. E ela então foi, se confessou com Jesus e foi perdoada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, através da intercessão poderosa do Santo Padre Pio, nós seremos perdoados se nós, todas as vezes que nós, nos arrependermos de verdade, chorarmos os nossos pecados, chorarmos as nossas mágoas, mesmo que dentro do coração, não em lágrimas externas, mas dentro do coração, admitindo que nós erramos, que nós pecamos contra Deus, que nos ama e que não merece nem o menor pecado, quanto mais os pecados aí, mortais que alguns de nós estão fazendo. Procure vigiar mais para não pecar, procure-se vigiar mais no dia de hoje, para não cair em tentação, mas se você cair, tenha certeza do perdão do Senhor, da infinita misericórdia que Jesus tem sobre você, bastando você voltar ao filho pródigo, bastando você voltar para Deus, arrependido de verdade, o Senhor te perdoa. Coloque-se diante da sagrada face, se possível de joelhos, diante do altar da igreja doméstica e peça perdão ao Senhor e você será perdoado. Sim, o Senhor te ama, Ele quer você com Ele e Ele está disposto sim a perdoar os seus pecados se você dele se arrepender. Então volte para o Senhor, não deixe que o demônio e nem ninguém fale, ah, esse pecado não tem mais solução, agora sim você está condenado, agora sim é inferno da certa, não tem isso. O maior pecador desse mundo, o pior de todos eles, se se arrepender, o Senhor vai realmente, de verdade, o Senhor vai acolher essa pessoa de volta. Agora, o problema é que quanto pior na estrada do inferno, o mais difícil é de se arrepender, mas a igreja ensina sim, por pior que seja, se se arrepender, o Senhor vai acolher, vai receber de volta. Então voltemos para o Senhor, não pequemos mais, nos vigiemos para não pecar, o Senhor nos ama tanto e não merece nada, nenhuma ofensa nossa, nenhum pecado. Ovado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Cântico evangélico, Benedictus Antífona. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Cântico de São Zacarias, Pai de São João Batista. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos, o servamos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No ano, no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Rezaremos em pé. Você, quando cai a internet, faça como a família sagrada faça e faz. Reze a oração de São Miguel Arcanjo. Pedindo por nós a São Miguel Arcanjo. Ao invés de desistir, permaneça, persista. Vamos continuar rezando. O esquema do inimigo é esse. Cai a internet, você se desespera e sai. Aí levou uns minutos, mas voltou, né? Então, especialmente por isso que eu falo, quando cair aqui no Facebook, vem direto www.capelodasagradaface.com.br. Você vem direto para o nosso canal oficial. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos, Senhor, escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nos altares das igrejas domésticas da nossa paróquia. nós vos pedimos pelas intenções da família Sagrada Face e pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece pela nossa paróquia para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor de orar nós temos Amém. Amém. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova voltando o quanto antes nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Senhor, abençoe esse dia que começa livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos possam nossos trabalhos nos agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém tudo bom meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã agora às seis e meia entrou no ar do exorcismo de São Miguel Arcanjo reza por você, pela sua família e pela família Sagrada Face depois nós teremos sete horas da manhã da oração à Sagrada Face às nove continuam as orações de consagração a preparação para a consagração do dia 8 de dezembro consagração total à Nossa Senhora meio-dia estamos de volta aí com a oração do meio-dia ao vivo e às dez das três ao vivo o terço da misericórdia e às seis horas da tarde ao vivo, às oito horas estamos de volta com a hora do terço obrigado por estarem conosco rezem por nós, nós rezamos por vocês um bom e santo dia a todos vocês Deus nos abençoe e salve Maria Puríssima paz e bem ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós ficai conosco Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado Senhor